Fala galera, beleza? Jonathan aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera a gente vai ver uma nova ferramenta de inteligência artificial de vídeo com a qualidade absurda. Essas imagens que você está vendo aí são dessa ferramenta. É mais uma inteligência artificial chinesa que vem chegando com tudo pra bater de frente com o Sora. Então hoje aqui nesse vídeo eu vou dar todos os detalhes pra vocês, mas antes já deixa aquele like aí, se inscreve no canal e eu vou mostrar até mesmo um método de você poder já baixar essa IA. Claro, tem alguns detalhes que eu preciso explicar pra vocês, então fica da final pra você não perder nada. Esse vídeo tá muito da hora, vai ser um bate-papo, esse vídeo não é um tutorial, mas assim que eu faço nas lives, hoje eu vou explicar pra vocês esses detalhes aqui juntamente e se você quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, pode perguntar aí na descrição aí do vídeo. Tem mais detalhes também sobre a ferramenta, beleza? Todos os vídeos que eu trago galera, eu deixo aqui os links na descrição. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Mas pessoal, todos esses vídeos que vocês estão vendo é da ferramenta de IA da China. Alguns até vão falar aí já, como falaram nos outros vídeos, ah, mas você pode usar as imagens. Cara, isso aqui é um react, então o YouTube permite, desde que eu não venha denegrir a imagem da IA, mas sim nós vamos bater um papo, comentar, assistir e fazer observações sobre esse vídeo também. Então aqui praticamente são todos os vídeos da ferramenta que vocês acabaram de ver, mas teve mais pessoas que foram postando ao longo aqui, né, no Twitter principalmente, e eu vou mostrar pra vocês então tudo sobre essa IA. Galera, parece coisa de outro mundo, porque parece real. Então a gente já tinha ficado espantado com o Sora, mas olha aí, né, ou Sora, se eu falei Sora, falaram que é Sora, mas a pronúncia em inglês é Sora, então acho que é Sora mesmo. Mas independente disso, galera, olha aí, o cara comendo macarrão, cara, se te colocar na minha timeline isso aqui e não falasse que era de IA, não tinha como falar se é ou não é, né, e esse peixe aqui também. Os vídeos, eles são mais longos também, não são mais curtos como alguns que eu já trouxe aqui no canal. E até pra falar dessa questão dos vídeos curtos ou não, galera, já existem várias ferramentas de IA que dá pra fazer vídeos, eu já provei isso aqui no canal. Inclusive, se você for aí no canal, tem uma playlist chamada Vídeo com IA, beleza? Você chega aqui no início, ó, tem aqui playlist, e aqui em playlist tem os vídeos com IA, onde eu já trouxe vários tutoriais de como fazer vídeo com IA, olha quantos, ó. Mas, pessoal, quem também quer aprender, se ficou com dúvida, quer aprender de uma forma mais aprofundada, no meu curso completo, Explore Design A Pro, eu ensino como fazer esse tipo de vídeo. Um exemplo, que vai entrar uma aula agora, que já tá até editada aqui, ó, tô no CapCut, terminando de editar essa aula de que foi como eu fiz esse vídeo aqui, ó, que tá no meu segundo canal, canal secundário, eu coloquei o resultado completo lá, e vocês podem ver agora aqui, vamos deixar passando ele aqui também. Eu tô ensinando no curso como eu fiz pra fazer esse vídeo aí que você está vendo. O método lá no curso é bem passo a passo, bem direto, ensino completinho até a parte de edição. Olha que legal que ficou esse clipe do Dragon Ball. Então, pra quem acha que o tempo é um tempo reduzido, cara, dá pra fazer coisas tipo essa, ó, um clipe com os atores reais do Dragon Ball, que é um anime. Claro que a IA, ainda nesse caso eu usei o Leonardo IA, ela não tá 100% de movimento, mas, ó, 3 segundos, 4 segundos, são takes de trailer, de filme, você consegue montar uma história completinha. Inclusive, alguém, já mais de um inscrito aqui do canal, um aluno também, conseguiu fazer um vídeo como este, e são resultados dos tutoriais e das aulas também. E esse aqui, em especial, eu trouxe exclusivamente pra alunos no nosso curso. E que curso é esse, Jonathan? É o curso Explore Design IA Pro. Geralmente, aí embaixo, também na descrição do vídeo, sempre vai ter aí o link do curso, porque, galera, no curso eu tenho um tempo pra realmente abordar de forma mais dinâmica, mais direta, sobre essa questão de ensinar, né, o método desde o zero, pra quem quer aprender realmente como mexer na IA. Claro, os tutoriais aqui no YouTube são muito bons também, mas lá no curso realmente são aulas maiores, aí, de 30 minutos, onde eu explico, deixo o link pra prompts, entre outros materiais. E, é claro, galera, realmente, o canal, apesar de ser grande, né, eu trago esse conteúdo pra ajudar a manter ainda mais o canal, pra sempre estar trazendo conteúdos pra vocês. O curso é uma forma também de eu monetizar o meu conteúdo aqui e conseguir realmente trazer várias coisas pra vocês, mas lá no curso realmente é abordado, ó, 16 módulos bem completos de personagem consistente, vídeo coiá, canal dark, até algo que essa placa ali, já me perguntaram se é real, é real. A placa do meu canal Porquê, que é um canal infantil que eu tenho mais de 1 milhão de inscritos, na verdade, já tá mais de 2 milhões nesse momento de inscritos nesse canal, e eu trago toda a minha experiência daquele canal e desse aqui também, né. Esse aqui, graças a Deus, já tá chegando a 50 mil. Em breve também, creio que a gente vai alcançar objetivos maiores aqui também. Mas, galera, agora sem mais demoras, então, né, já falei que dá pra fazer vídeo com o IA, tem aí todos, vários vídeos que eu já fiz, tem um, inclusive, lá no Hyper, que é outra ferramenta de IA que a gente já usou pra criar vídeos que até foram vídeos premiados aí. Nosso vídeo aqui do Hyper, ele foi escolhido, né, pra tá lá na página do Hyper. Se você abrir o Hyper AI, você vai ver que tem o nosso trailer que a gente aprendeu junto aqui no canal. Eu fico muito feliz disso. E aí, galera, é o seguinte, essa IA, que é a da China, né, é uma IA que tá chegando com novos recursos. Galera, sempre a IA está em expansão. Quem não aprendeu sobre IA até agora ou que tá no meio do caminho, galera, corram mais aí porque a IA cada dia está mais aprofundado o negócio e você pode ficar pra trás. Olha aí o que está chegando no Hyper de novidade. Seria o Input Frame. Você coloca uma imagem inicial, uma imagem final e ele faz uma junção. E além da questão do Hyper, agora tá chegando as ferramentas chinesas com qualidade absurda. Olha esse vídeo aqui, né, que foi de alguém que já conseguiu o acesso e tá testando a ferramenta. Mas, Jonathan, que ferramenta é essa, né? São vídeos incríveis mesmo. Olha aí, né, vários vídeos, aquele vídeo, aquela imagem que é um exemplo do que dá pra fazer com o SDXL ou com o Stave Diffusion, que tinha um homem, um astronauta em cima de um cavalo ali num planeta. Esse, o cara usou mesmo o Prompt, mas nessa IA, né, da China. No caso, tem vários exemplos aqui, ó, animais lá do zodíaco, chinês, ó. Então, cara, é muito surreal. E aqui, galera, a qualidade não tá tão alta que realmente algumas do Twitter. Ah, esse aqui é um vídeo dele, da IA chinesa, que o cara colocou com o tempo mais estendido. Lembra que eu falei? Vocês estão reclamando da questão do tempo, 3 segundos, 4 segundos. Essa daqui, ó, tem 2 minutos e 2. Então, o cara fez uma cena como se tivesse alguém dentro de um vagão de trem e foi, vai, vai, saindo o vídeo, ó. O cara fez um vídeo estendido, sem parar. Olha aí, uma cena, eu tô pulando aqui no mouse, né, porque é 2 minutos, mas um vídeo contínuo dentro dessa ferramenta. Algo muito legal que tava chegando. Outros aqui fizeram um comercial. Só vou diminuir o som, não sei se essas trilhas sonoras tem diretoral nesse caso desse vídeo aqui. Mas o cara fez um comercial da cerveja Mad Max. Olha, então, os exemplos de coisas, de criatividade que dá pra fazer com a IA. É o que eu falo sempre pra galera. A IA não veio roubar de sua criatividade, seu emprego, nada. Aliado a IA, você consegue fazer coisas como essas. Aqui no canal eu já ensinei e fiz o Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis inteiro feito com a IA. Tá aí na descrição o vídeo, se você quiser ver. Olha aí mais um exemplo do que deu pra fazer na ferramenta, esse dragão. E aqui, que é o que eu queria mostrar, é alguém que separou um compilado de versus o Sora. Lembra lá do Sora? Então, fizeram um compilado da IA chinesa. Então, o Sora é em cima e a IA chinesa embaixo. E vocês veem que tem alguns vídeos que ela tá dando mesmo pau a pau ali. Claro que a IA chinesa provavelmente é bem mais recente do que o Sora. O Sora já tá no mercado, vamos dizer. Eu acho que eles fizeram o anúncio já faz uns meses aí, né? Então, a IA chinesa chegou agora e já tá com essa capacidade. Ah, Junta, mas como eu posso usar e como eu posso pelo menos ver, fazer um teste na ferramenta? Bom, aí está um detalhe bem importante que eu quero explicar pra vocês. Como essa IA, ela é chinesa, o nome da IA aqui é o Kling, beleza? O link vai tá aí, tá desde o início do vídeo postado, já tá aí na descrição desse meu vídeo aqui, pra que vocês pudessem chegar lá. E aqui você pode ver os vídeos, tem todos os exemplos. Olha esse aqui também, muito fera. Esse aqui do astronauta, cara, é muito legal. E, cara, a criatividade, né, o cérebro, não sei o de vocês, mas o meu chega a explodir quando eu vejo isso aqui. A capacidade, o que dá pra fazer. Aqui tem o do garotinho comendo um lanche, aqui um gato dirigindo um carro. E, cara, aqui no cantinho direito tem um QR Code, que você pode fazer o QR Code e você vai ser levado pra uma Play Store chinesa. Então, o grande detalhe aqui, que ainda não tá disponível essa ferramenta pra nós, pelo menos os brasileiros, a não ser que você tenha um chip, um número chinês. Quem tiver um método, eu até tentei os métodos que estão no YouTube aí pra conseguir um, receber um SMS chinês, mas eu não consegui, mas eu consegui instalar. Então, pra provar que é real mesmo até, está aqui aberto, ó. Ela aqui no meu, no meu aparelho aqui, que eu tenho um emulador de Android. Então, tem mesmo a ferramenta. Eu instalei e está aqui, ó, os vídeos, mais alguns vídeos que nem estão lá naquela página inicial de usuários que foram usando a ferramenta. Você vê todos os vídeos que estão na ferramenta. E aqui vai ter um lugar, ó, pra mandar o número chinês. Você clica aqui. E por que que eu sei que ele só aceita o número chinês? Você vem aqui, ó, nesse outro embaixo. E por que que ainda não dá também? Porque, cara, mas mesmo que ele te aceitasse que você conseguiu o número chinês, vai estar tudo em chinês o menu. Então, só tem esse detalhe. Então, você pode colocar aqui o número e ele aceita o número chinês. Se você não colocar um válido, ele nem dá a opção. Mas no meu caso, eu coloquei o número chinês que me ensinaram. Ele contou até os segundos ali. Ficou contando, mas não deu certo. Então, se vocês souberem de um tutorial que tenha esse jeito da gente fazer um número chinês, comenta aí embaixo. Mas, pelo menos, pra você já deixar instalado, como eu falei, no seu aparelho, quando eles liberarem um número brasileiro ou, né, de outro país, a gente já vai ter. E essa ferramenta aqui, galera. Leia o QR Code que tem mesmo essa ferramenta, galera. Até se você vir e traduzir a página, eles já têm outros métodos aqui que eles estão falando, ó. Como esse método aqui de animar a personagem. Então, não é uma IA que só tem uma coisa só. E se você ver aqui também, eles têm um modelo retrável, que é um modelo só de texto pra imagem, que é aquele mais método convencional, eles têm também. Então, a ferramenta realmente grande aí, uma empresa grande que já tá fazendo coisa de IA faz tempo. Tanto que o método de texto pra imagem deles aqui também, ó, já tá aqui faz um tempinho aqui na web. Então, eles estão empenhados em alcançar os americanos. Será que vai alcançar o Sora? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tomara que eles liberem logo pra nós aí, colocar o nosso número BR aqui, ó. E aí sim, ficar disponível pra nós utilizarmos. Infelizmente ainda, né, não dá pra usar no Brasil essa ferramenta, mas já dá pra pelo menos instalar. E como eu falei, se você não quiser instalar no celular, instala no BlueStakes, que é um emulador de Android, que eu vou deixar o link aí na descrição também pra vocês. Muito obrigado por ter tido. Grande abraço. Pra você que já quer, pelo menos, fazer algum vídeo, cara, venha nossa playlist aí, não perca tempo. Já tem muitos vídeos feitos aqui no canal, inclusive um dos mais recentes, eu ensinei a fazer aqui um capítulo da Bíblia com IA, e a gente fez o Gênesis 1, que dá pra você usar não só pra Bíblia, pra fazer qualquer outro tipo de vídeo que você queira, um vídeo com narração, com tudo que IA oferece atualmente pra nós. Beleza? Esse aqui é o do Gênesis, muito legal também. Não perca tempo, entre pro nosso curso Explore Design A lá, eu trago um conteúdo bem mais aprofundado também, sobre ferramentas de IA, que você vai aprender muito mais. É isso, galera, valeu, grande abraço, e até o próximo vídeo. Valeu, fui!